Napoleon Hill Biografia Napoleon Hill nasceu em 26 de outubro de 1883 no estado da Virgínia, Estados Unidos em uma família pobre e morreu no ano 1970. Quando tinha 10 anos de idade sua mãe morreu e, em seguida, se tornou um filho rebelde. Dois anos depois seu pai se casou, ao estar pela primeira vez frente a sua madrasta comentou, Napoleon é o pior homem que você pode encontrar. Ela colocou as mãos em seus ombros e disse, menino, isso não é uma falta grave. Talvez você seja a pessoa mais esperta do mundo e, simplesmente, não estão sabendo o que fazer com a sua inteligência. Aquelas palavras tiveram um impacto importante sobre a vida de Hill. Aos 13 anos escreveu um pequeno jornal chamado Mountain Reporter. Ele começou a estudar direito, mas teve que sair devido a problemas financeiros. Em 1908, por causa de suas reportagens para o jornal, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar o industrial Andreu Carnegie. Que não só era o homem mais rico do mundo na época, mas o segundo homem mais rico que a humanidade já conheceu, depois de John D. Rockefeller. Andreu Carnegie, na ocasião com 73 anos, viu um brilho diferente nos olhos de Napoleon e decidiu revelar ao jovem repórter a sua crença de que seria possível, Por meio de extenso trabalho de pesquisa, identificar em homens de triunfo características que poderiam ser desenvolvidas nas pessoas. Era a ciência pela qual tinha prosperado e se tornado um homem tão importante. Uma espécie de fórmula para o sucesso, uma seleção de virtudes, que se combinadas em uma personalidade garantiriam o completo êxito de tal indivíduo. Disse que era necessário identificar as características dos homens e mulheres de sucesso e que poderiam ser implementadas pelo homem comum, Contanto que houvesse um método, um milionário, então, propôs aí o que iniciasse um grandioso projeto para investigar minuciosamente essas virtudes de pessoas triunfadoras E que desenvolvesse um curso que permitisse aos interessados desenvolver estas características. O Sr. Andrew deu aí o exato 60 segundos, sem que ele soubesse disso, para decidir se aceitaria ou não este desafio. Segundo o milionário, os homens que tomam decisões prontamente são capazes de mover-se com uma determinação de propósitos muito maior. Disse que estava certo de que o trabalho não poderia ser cumprido em menos de duas décadas, afinal, fazer sucesso por um ano é relativamente fácil, permanecer, que é o grande desafio. Porém, estava convicto também de que valeria a pena, pois o resultado beneficiaria milhões de pessoas no mundo inteiro. Napoleão e o dedicou mais de 20 anos de sua vida entrevistando e investigando grandes vencedores e suas carreiras, a fim de isolar e identificar as razões pelas quais tantos e tão poucos conseguem alcançar o sucesso. Entrevistou mais de 16 mil pessoas, dentre elas os 500 milionários mais importantes da época e que mostraram a ele a fonte de suas riquezas. Foi consultor de relações externas da Casa Branca durante o mandato do presidente Woodrow Wilson e também o responsável por escrever e preparar os célebres discursos pronunciados pelo presidente Franklin Delano Roosevelt durante seu mandato. Dentre outras personalidades que fizeram parte da pesquisa de Napoleão e o temos, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford, Eumer Gatis, Theodore Roosevelt, William Jennings Brian, George Estman, John de Rockefeller. O resultado de sua pesquisa foi apresentado em 1928, ano que publicou sua primeira obra A Lei do Triunfo. Antes de sua publicação oficial esta obra foi submetida a banqueiros, comerciantes e professores universitários, que, pelo seu espírito eminentemente prático e grau de cultura superior, pudessem analisá-lo e criticá-lo. Também apresentou para as duas universidades mais importantes dos Estados Unidos da América para que examinassem atentamente a obra para corrigir ou eliminar as declarações que parecessem sem base do ponto de vista econômico. Nenhuma única modificação foi proposta. Este livro foi o primeiro tratado mundial sobre formação de líderes e até hoje se apresenta como um dos livros mais estudados do mundo. E o concluiu que uma das principais características que estes homens tinham em comum e que elevava as suas lideranças era a aplicação do Mastermind. Ele apresentou formalmente, nesta obra, o conceito sobre o que é Mastermind e como aplicá-lo. Napoleon e o além de pioneiro no estudo do comportamento humano para o sucesso, ainda é provavelmente o pensador que mais inspira outros autores nessa área do conhecimento. Atualmente atina Napoleon e o Fondation, EUA, proteja a memória de Napoleon e divulgue as suas ideias e trabalhos em todo o mundo. O conceito de Mastermind, a origem do conceito de Mastermind e Mente Mestra, remonta à fundação dos EUA, quando 56 homens resolveram fundar uma nação em torno de um objetivo principal bem definido. Estes 56 homens, liderados por George Washington e seus fiéis escudeiros, Thomas Jefferson, Benjamin e Franklin, tinham o objetivo de formar uma nação em cima de dois pilares muito fortes, a liberdade e a oportunidade. Na Europa do século XVII, existia um fenômeno chamado sangue azul ou nobreza de origem. As pessoas só conseguiam triunfar se tivessem títulos, se tivessem nobreza ou o famoso sangue azul. Estes homens que vieram para a América do Norte e quiseram quebrar isto, quiseram criar um território onde as pessoas pudessem crescer, progredir, independentemente da sua origem, da sua crença ou da sua raça. Por isso a liberdade e a oportunidade. Agora se a pessoa quisesse vencer ela precisaria vencer dois grandes inimigos. Primeiro vencer a si mesmo e depois vencer as dificuldades interpostas no seu caminho. E o Napoleão e o percebeu que os homens triunfadores conseguiam agregar pessoas com mente em harmonia. É como se um mais um passasse a ser mais que dois quando as mentes estão em harmonia em prol de um objetivo. Saber construir o Master Mind ou saber construir a mente mestra. Foi a lei do êxito número um identificada por Hill. Depois outros pensadores como Peter Drucker que transmitiu a ideia que as empresas que conseguirem ter mente em harmonia em torno de um objetivo principal bem definido, criam um espírito de corpo. Ou seja, a empresa passa a ter uma mente superior que une e orienta para o resultado. O fato mais curioso é que, muito embora Napoleão e o pregasse a ideologia do poder supremo da mente, a qual influencia diretamente na riqueza para a obtenção da fortuna por meio da imaginação cinética, metodologia de solução de problemas que estimula processos de pensamento dos quais o sujeito pode desconhecer, acumulada com a imaginação criativa, pondo planos imediatamente em prática, veio a falecer sem uma grande fortuna. Teve uma história de sucesso, teve um bom salário e era um ótimo escritor, mas não conseguiu demonstrar na sua vida pessoal o que ele empregava em sua maior obra a pensa e enriqueça. Por motivos iguais a esse e por não se tratar de uma ciência, sua obra é considerada um livro de autoajuda e não científico, muito embora o poder da mente seja muito forte. O que apregoava o autor se trata de ficção, muito criticada não por apenas céticos mas estudiosos em todos os países em que seu livro foi propagado, de Napoleão e Fondation no Brasil. No Brasil, Portugal e em todos os países de língua portuguesa, o Master Mind é a representante exclusiva da TNapoleon e Fondation. Eu há o presidente do Master Mind e representante da TNapoleon e Fondation no Brasil é o empresário e escritor Jamil Albuquerque, residente em Ribeirão Preto, SP, Obra, 01, 1919, As Regras de Ouro de Napoleão e O, 02, 1928, A Lei do Triunfo, Tilao Fisuc 6, 03, 1930, Os Degraus da Fortuna, 04, 1937, Quem Pensa e Enriquece, Pense e Enriqueça, 05, 1939, Quem Vende e Enriquece, 06, 1941, Como Vender Seu Caminho pela Vida, 07, 1945, A Chave Mestra das Riquezas, 08, 1948, Mais esperto que o diabo, 09, 1953, Um Ano para Enriquecer, 10, 1954, Sucesso Ilimitado, 11, 1959, Chaves para o Sucesso, 12, 1961, A Ciência do Sucesso, 13, 1963, Como Aumentar o Seu Próprio Salário, 14, 1964, Atitude Mental Positiva, 15, 1967, Paz de Espírito, Riqueza e Felicidade, 16, 1970, Sucesso e Riqueza pela Persuasão.